Salve galera, humildade sempre, sejam todos muito bem-vindos ao canal Azimuth, você no canal certo, eu sou o Gando Oran Se essa é a primeira vez que você está no canal, clica aqui no botão de inscreva-se, clica no sininho vermelho Sempre quando surgir um vídeo meu, você vai ser notificado E só lembrando que quando a gente tingir um card inscrito, mil inscritos, a gente vai ter um sorteio de gift card aqui no canal Só lembrando de mandar um salve lá para o canal Tinder Classic, eu esqueci de mandar lá no último vídeo Então se você também quer, deixa aí embaixo E olha só o que a gente tem hoje galera, a gente tem muito baú para abrir Olha só, quanto baú, tem baú lendário, baú do desafio do meio cavaleiro, baú do clã, baú da coroa, baú grátis, baú mágico e dois baú gigantes Então sem mais enrolação, vamos aqui abrir os baú grátis para começar já o nosso sorteio aqui Eu particularmente, eu quero, para mim falta duas cartas só para completar, todas as cartas né Falta mago de gelo e mega cavaleiro, eu quero muito mega cavaleiro Estou querendo muito, então vamos cruzar o dedo aí para vir mega cavaleiro nesse vídeo Então vamos aqui abrir o baú grátis, não veio nada, duas cartas, outro baú grátis, vamos abrir, não veio nada também Então vamos aqui abrir o baú da coroa, vamos, cinco cartas, não vai vir nada, gigante e pelo menos uma carta épica né Então já dá para ajudar Então vamos abrir aqui um baú gigante, 860 de ouro, cura, clone e qual vai ser a rara? 50 gigantes, eu preferi que fosse outra carta que a gente utilizasse, mas gigante está bom também Então para eu segurar mais vocês mais um pouquinho no vídeo, vamos fazer aquela batalha aqui 2x2 que você respeita E vamos jogar uma partidinha aqui e depois a gente já abre todos os vídeos sem enrolação Então a gente pegou o dedo aqui do nosso colega, vamos ver se eles ganham um baúzinho legal aqui Vamos ver a mão dele, a gente pegou o Leo e o Spark Ele é uma carta do Clash agora Então a nossa bandida já chegou ali arrebentando ali, bem legal ela Então começamos com uma vantagemzinha, ele puxou todo mundo lá para a torre Então não temos essa vantagem que eu queria que tivéssemos Então a bandida dele já começou lapando a gente E a pessoa que tinha colocado os bárbaros de elite não coloquei, vacilei Então vamos lá matar aqui agora, a princesa dele vai mirar nossos bárbaros de elite E a nossa princesa vai mirar nos bárbaros, na princesa dele Ele matou, está jogando muito bem A gente está com uma leve vantagem, porém está com as duas torres liberadas Isso é ruim, vamos colocar a nossa bandida aqui Mirou na princesa, a bandida mirou na torre, não, infelizmente não Mas o cavaleiro dele já era, opa, ele também tem dragão infernal para ajudar toda a galera do gueto Então vamos colocar a nossa bola de fogo aqui, vamos acertar o dragão e o mago E vamos colocar, não, vamos colocar ninguém não, vamos segurar um pouco de elixir para a gente ver o que a gente faz agora Vamos colocar o cavaleiro aqui que você respeita Vai torre de infernal mirou, tudo bem Matou lá, pelo menos, né, porém a gente vai tomar um dano dessa princesa O que a gente faz? Vai colocar o bárbaro de elite aqui A princesa mirou no bárbaro e vamos ver se a gente consegue Poxa, não estamos conseguindo chegar na torre dele Está bem complicado, bem chato Vamos colocar o maguinho aqui na retaguarda Show Agora o nosso corredor vai chegar Nossa, ele tem mega cavaleiro, fala sério Não esperava por essa Porém agora o nosso dragão já colou no mega cavaleiro dele Então já demos muito dano nele já Vamos ver o que a gente consegue Falta 30 segundos Vamos colocar Ele colocou os esqueletinhos ali A bandida vai bater nos bárbaros Nada de legal até agora É, eu acho que essa a gente não vai conseguir levar não Está muito complicada, bem Deixou mirar na torre Tomamos mais um dano É só colocar um veneno agora Que é GG para eles, né Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Bandida Princesa lá Nossa, ele tinha raio Guardou raio para a última jogada Bom, então sem mais enrolação Está tranquilo A gente perdeu uma aqui Então já vamos abrir aqui todos os nossos outros baús Vamos colocar esse baú Para abrir Vamos doar aqui para o nosso colega de clã, né Vamos lá Vamos abrir outro baú gigante, hein Vamos lá galerinha Eu quero muito o mega cavaleiro Veio o relâmpago Não veio todas as cartas raras Então não vai vir carta rara 229 cavaleiro, ó Já dá para upar o cavaleiro Muito bom Gostei desse baú aqui Não veio a carta que a gente queria Mas pelo menos veio Então vamos doar aqui a bruxa Vamos deixar o baú mágico por antepenúltimo Vamos aqui abrir o baú do clã Duas épocas, 27 raras que ele vem Então vamos aqui 1620 de ouro Padrão São 27 raras Falta 25, falta 23 Não vai vir Olha só O jogo dividiu todas as cartas Nossa, foi muita 250 e 240 pedido de fogo Então não veio nada de bom também no baú do clã Então vamos aqui abrir Vamos abrir aqui o baú mágico, né Que a gente é obrigado a abrir o baú épocas primeiro Antes de ir lá Então vamos aqui 7 cartitas Duas épocas de anjo ouro Uma lápide Goblin de lanceiros Esqueletitos Gigante Não Não veio Infelizmente Não veio E 4 bebê dragão Pra gente doar Pra quem precisar do clã Então se precisa aí Se você é do clã do azimuth É só entrar Vamos abrir aqui agora Pelo menos uma lendária vai ter, né Vai lá Mega cavaleiro Mega cavaleiro Cruza aí galera Cruza aí Cruza aí E Maga elétrico Esse mega cavaleiro não quer vir pra nossa Pra nossa conta, hein galera Vamos aqui abrir nosso último baú dessa mega abertura Mil e cem de ouro Goblins Zap Não veio lendária também Bombardeiro e Bola de fogo Ah, tudo bem Deixa eu dar aquele pause aqui E beleza Vamos puxar uma batalha ranqueada agora Vamos deixar isso mais emocionante Pra você ficar aqui no vídeo E assistir ele até o final, hein galera Desafiante 1 Ransom Vamos mandar nosso bom jogo Nosso joinha E vamos aqui Torcer Vamos ter que começar Começar com o corredor Vamos ver o que ele tem Pra segurar o nosso corredor Ele tem bandida Level 2 Uma porrada Duas porradas Então vamos colocar o cavaleiro aqui E O mago Vamos tomar Muito mais dano que ele Caraca Olha só A bandida dele quebrou a gente, galera Ele é level 11 também Então Perdi a conta de elixir Então vamos começar com o barro de elixir aqui na frente logo Pra já ir Já vamos preparar a bola de fogo Sacanagem A gente não vai conseguir dar nenhum dano na mosqueteira dele Ele gastou Colocou o canhão Caraca, galera O que eu tô fazendo aqui? Eu só tô perdendo Só tô tomando porrada Vamos lá Vamos lá com o dragão infernal Ver se a gente consegue colar na torre dele Dragão infernal colou no cavaleiro O cavaleiro vai embora Pelo menos nosso corredor deu bastante dano ali na torre dele Não suficiente A gente conseguiu parar tranquilo Essa horda de servos dele E vamos guardar elixir pra ver o que ele vai utilizar no contra-ataque Tudo bem Usou o corredor mesmo Nosso mago deu um dano lá na torre Então tá ótimo E vamos segurar Vamos segurar Vamos ser tranquilo Pra gente conseguir subir mais uns troféus Troféus Vai lá Cavaleiro um dano Um dano na torre Tá bom Eu acho que não tem defesa Pra nosso dragão infernal Acabou de usar o zap Então vamos pra cima dele Vamos Ai caramba Era pra ter usado o mago agora Vacilei Vamos puxar aqui Pra não dar dano na nossa torre Ele tem o canhão Então vamos colocar o corredor E já vamos preparar a bola de fogo Pra colocar na mosqueteira Que a gente consegue pelo menos empatar a luta Caso ele chegue em cima da gente Vamos colocar isso aqui E já tá partindo lá pro outro lado Normal A gente levou essa torre aqui E a gente vai começar a partir pra torre do outro lado também Então a gente vai ter que usar alguma coisa lá E a gente E se ele não for esperto Ele não usou nada Fala sério galera A gente ganhou a partida Não Manda o like aí Vale a pena A gente ganhou E subimos mais um pouco de troféu A gente tá no nosso recorde 4.744 Manda o like aí galera Deixa o like Deixa o like Que valeu muito a pena Valeu O canal fica por aqui O vídeo de hoje Muito obrigado E até a próxima